Olá, começa agora o Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro dos fatos que acontecem na Assembleia Legislativa e acompanha o trabalho dos parlamentares capixabas. Estamos no setembro verde, mês das campanhas de alerta sobre a importância da doação de órgãos. Mas além de participar dessa campanha, a Casa também se dedica a valorizar outro tipo de doação, a de medula óssea. Um dos deputados atuantes na área é Bruno Lamas. O parlamentar é autor de iniciativas para aumentar o número de doadores. São três matérias buscando incentivar a doação de medula óssea. Eu sou doador de sangue, mas nunca doei medula óssea. Eu entendo que existe muita desinformação, a sociedade não está preparada, não conhece verdadeiramente o que é fazer uma doação, algo tão simples, que começa com uma simples coleta de 10 ml de sangue e pode salvar uma vida. Então um dos projetos trata o dia da conscientização, o outro trabalha a entrada em eventos culturais, teatros, cinemas, desconto de 50% para os doadores, além de uma isenção de taxas em concursos públicos que porventura ocorram no intuito de incentivar. Infelizmente nós temos que buscar mecanismos para incentivar essas doações. Já a deputada Eliana Dadalto se mobiliza para a construção de um hospital estadual em Linhares com atendimento feito pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. O pedido foi feito ao executivo por meio de indicação parlamentar. Foi uma demanda justamente no dia que nós fizemos, nós realizamos uma audiência pública lá em Linhares, aí várias lideranças estiveram lá solicitando esse hospital regional. Isso vem há muitos anos, muitos anos que Linhares, Linhares é um município que tem 176 mil habitantes e nós temos apenas três hospitais. Aquele município que é o meu município só tem três hospitais. Então a demanda está crescendo dia a dia. Linhares, o hospital regional que lá existe, que atende a população, principalmente de circo vizinha, aliás, já não está mais atendendo. As reivindicações da Associação de Empresários de Colatina e Região foram levadas ao governo do Estado. No legislativo, o deputado da Vitória está atuando para fortalecer os pedidos do segmento empresarial e apoiar as demandas encaminhadas ao executivo. O presidente Ricardo Marinho, que atualmente conduz a SEDIC, Associação Empresarial de Colatina e Região, que contém nessa região dez municípios, entregaram ao governador recentemente a carta de reivindicação da região centro-oeste do Espírito Santo. Essa carta é uma organização feita a partir do diálogo com os empresários, com os empreendedores da região noroeste, dessa região centro-oeste, e levantando os principais investimentos do diálogo com o governo do Estado. O governador recebeu, informou das dificuldades da economia do momento, mas falou da importância de ter um norte para que a partir do momento da organização do governo do Estado, ele possa estar norteando as ações de início de projetos para que isso possa se viabilizar. Então, isso como representante da sociedade capixaba e morador de Colatina, eu já tomei a iniciativa de trazer para a Assembleia e estar dialogando com os deputados estaduais, principalmente daquela região, como o deputado Daripa Gunga, a deputada Raquel Lessa, o deputado Padre Honório e o deputado Enivaldo dos Anjos, que automaticamente já assinaram uma indicação legislativa ao governo do Estado para mostrar também a sua preocupação, porque representam a região e dar apoio a essa reivindicação. Quem também procurou a Assembleia para apresentar demandas foram os ciclistas da Grande Vitória. Eles querem apoio para estimular o uso de bicicletas na região metropolitana e também pediram mais segurança para evitar novos acidentes com quem utiliza esse meio de transporte. Escolheram a Assembleia Legislativa, que é a Casa do Povo, para fazer o encontro de todos os ciclistas de Vila Velha, de Cariacica, da Serra e de Vitória. Então foi um encontro da Grande Vitória, 1.500 ciclistas vieram prestar homenagem ao Danilo, que foi atropelado e acabou morrendo por falta de estrutura nas nossas estradas e nas nossas cidades. Eles vieram aqui pedir a esta casa que marcasse uma audiência no DETRAN e nós a vamos marcar e depois nós vamos fazer uma audiência pública aqui na casa para discutirmos a questão da mobilidade urbana. E claro que aí vai sair carta para os prefeitos, para o governador. O governador está ao lado deles, já os recebeu, já deu a palavra de que quer ajudar, de que quer estar junto. Eles atuam para garantir o nosso bem-estar físico e assim ajudar também a nossa saúde mental. São os profissionais de educação física. Eles celebram o seu dia em 1º de setembro e a data não foi esquecida pelo Legislativo Estadual. Com o plenário Dirceu Cardoso lotado de desportistas, a Assembleia Legislativa realizou sessão solene em homenagem ao Dia do Profissional da Educação Física, celebrado oficialmente em 1º de setembro. Houve homenagens a 30 profissionais da área, em reconhecimento ao empenho na promoção da saúde física e mental por meio da atividade física. Carioca, mas radicado no Espírito Santo, o tetracampeão mundial de futebol de areia, Bruno Malias, foi um dos homenageados. Enquanto atleta, eu já recebi algumas homenagens enquanto atleta, né? Agora essa homenagem enquanto profissional de educação física, enquanto militante na área do desporto, eu acho muito bacana. Queria agradecer ao deputado Amaro Neto por nos olhar de forma diferenciada, né? Mestre Feijão, conhecido no Circuito da Capoeira do Estado, também foi contemplado. As pessoas estão começando a entender que para fazer atividade física precisa de um profissional de educação física avaliando e conscientizando porque precisa ter um acompanhamento. Então eu acho que essa homenagem é muito que justa para nós profissionais da área de educação física. Além dos profissionais, também foram homenageados o Conselho Regional da Categoria e os departamentos dos cursos de educação física de instituições de ensino superior do Estado. A sessão contou com a presença de nove parlamentares, entre eles o proponente, deputado Amaro Neto. Fico feliz de poder, através da Comissão de Turismo e Desporto, né? Que eu já conheço o trabalho do profissional da educação física desde a época que eu militava na imprensa esportiva e tenho uma irmã também profissional de educação física, poder proporcionar essa alegria a todos os profissionais. vi atletas, antigos professores e até mesmo pessoas que estão ligadas à minha vida, como o Diego, que foi meu personal, Bruno Malias, que muitas das vezes eu narrei os jogos de beat soccer dele. É muito legal ver colegas e amigos aqui nessa noite festiva na Casa de Leis, que é a nossa Assembleia Legislativa. O Brasil deve dar abrigo aos estrangeiros que fogem de uma vida difícil em seus países? Este é o tema do Plenário do Povo de hoje. Crise imigratória. Milhares de pessoas arriscam a vida para fugir de guerras civis, perseguições, terrorismo e miséria. Atualmente, a Europa é o principal destino dessas pessoas que estão em busca de uma nova vida. Em menor escala, isso também acontece no Brasil. Dados do governo brasileiro apontam que entre 2010 e maio de 2015, mais de 38 mil pessoas entraram no país pelo estado do Acre. O tema divide opiniões. De um lado, aqueles que acreditam que aceitar essas pessoas é uma questão de humanidade. De outro, aqueles que defendem que a entrada de tanta gente pode colocar em risco a segurança e a liberdade do país. O Plenário do Povo resolveu levar esse tema para as ruas e quer saber dos capixabas. Você acha que os países devem ser obrigados a receber imigrantes refugiados? Claro que não. Não deveria, porque já é muita violência aqui, até demais. Aí, devido a receber mais gente, vai ficar bem mais complicado. Penso que obrigado, não. É uma questão de ser solidário, né? Com o irmão que está perdido no mundo, mas obrigação ninguém tem de acolher ninguém. As pessoas estão fugindo por um motivo de não terem condições de viver nos países. E então estão vindo para os outros países que têm uma certa condição melhor de vida para a pessoa. Mas também tem a questão da segurança. O nosso país pode não estar comportando a quantidade de pessoas que chegam. Muitos fogem de guerras, fogem de um Estado miserável. E aí a gente não recebe essas pessoas, a gente mata uma oportunidade. Claro que tem questão de segurança e tudo mais, mas acho que deveria ser feito um estudo antes, né? Igual hoje para a gente ir para um outro país, a gente tem um visto, a gente tem um monte de medidas de segurança. Acho que deveria vir essas medidas de segurança para eles também. Não deveria ser proibido, nem obrigado, mas um acordo, né? Deveriam ter uma cota, né? Porque uns passariam para os outros, ó, aqui o país aqui está recebendo a gente, então vocês podem vir em massa. Não, não assim. Mas eu acho que alguns o país deveria estar recebendo sim. Pela humanidade, para servir o nosso próximo, acho que é certo, né? Porque uma pessoa desabrigada é triste, né? Possa ser de outro país, mas ele é um ser humano. Então deve ser acolhido. São seres humanos, né? Eles estão correndo de guerra, de maltratos, de morrerem, né? Eles querem viver. Então acho que deveriam sim ser acolhidos pelos outros países que estão em paz. O Jornal Panorama fica por aqui, mas continue ligado, porque a TV Alice Digital tem mais programação para você. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Obrigada pela sua audiência.